Fale Mulher! Olá, eu sou a pastora Maria do Tati, uma boa nascimento. E quero convidar você para fazermos uma pequena reflexão sobre um lugar de largueza e crescimento. Pois é, esse lugar se chama Helmoth. Vamos à palavra de Deus? Abra sua Bíblia em Gênesis 26. Gênesis 26 conta a história de um homem mais conhecido como um cavador de poços. Imagine isso, que maravilha! Cavar poços, um conquistador. Ele foi morar em um lugar por causa da fome. Diz assim a palavra de Deus. E havia fome na terra. Além da primeira fome, da primeira fome que foi nos dias de Abraão, seu pai. Por isso foi-se Isaac Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito. Habita na terra que eu te dissei. Então havia aí uma ordem. E essa era uma questão de ordem mesmo para um conquistador. Penegrina nesta terra e a ordem continua. E serei contigo e te abençoarei. E o que diz a palavra. Porque a ti e a tua semente darei todas estas terras. Todas. Ele não fala algumas, ele fala todas estas terras. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Então havia uma promessa. Uma promessa de Deus para o pai de Isaac. E a ordem é, penegrina nesta terra e serei contigo. Então observe bem, que há sutilmente alguma coisa para que Isaac fizesse. Era uma determinação. Isaac tinha que cumprir essa questão de ordem. E diz o Senhor na sua promessa a Isaac. E eu multiplicarei a tua semente, as gerações futuras, como as estrelas do céu. Olha só que maravilha. E darei a tua semente todas estas terras. Que bênção. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto, esta era uma promessa feita ao pai de Isaac. E ele tinha que peregrinar nessa terra também. Ele tinha que ficar em Gerar. Para poder esta promessa se materializar na vida dele também. Isso, preste atenção. É muito importante. Que a gente observe a questão de ordem que está aqui na palavra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, diz o Senhor a Isaac. Guardou o meu mandado, a minha ordem, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Ele obedeceu. Abraão é conhecido como o pai da fé cristã. Pela obediência, Deus deliberava de cima para baixo na vida de Abraão, muitas bênçãos. Isaac então, tinha uma promessa bendita, digamos assim. Uma herança maravilhosa para que se cumprisse na vida dele também. Isaac se tornou, porque obedeceu também a essa ordem que foi dada a seu pai. Ele deu continuidade. Ou seja, essa questão de ordem não sofreu solução de continuidade. E ele conquistou o seu relote por isso. Ou seja, um lugar de largueza na horizontal e comprimento na vertical. Uma cruz. Então, muito interessante vem essa palavra para ser aplicada nos dias de hoje. Quantos de vocês querem conquistar? Querem um lugar de largueza e comprimento? Querem crescer para os lados, para o alto? Então, para todos os lados. Não é mesmo? Eu acho que essa palavra se aplica à nossa realidade. A inteligência espiritual determina que devemos nos ligar à palavra de Deus para que realmente se cumpra as suas promessas em nossa vida. Porque tudo começa no mundo espiritual, nas dimensões espirituais, ou na região celestial. E isso faz com que a gente tenha a percepção de que devemos ligar na terra o que já está pronto no céu. A palavra de Deus também reza este peceiro. Mas vamos continuar. Olha só que maravilha. Ele assim fez. Habitou Isaac nessa terra em Gerar. E eu fico encantada. Vamos lá, então. Eu li para vocês o capítulo 26, não é? Do capítulo, do versículo primeiro até o sétimo. Isso mesmo. Então, vamos aqui para a Gênesis 27. Já é o capítulo 27. 26 ainda, perdoem. Lá para o versículo 17. Então, Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar. E habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que foram cavados nos dias de Abraão, seu pai. E que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que os chamaram a seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Um poço de águas vivas é um poço que flui. Não é? Águas vivas, liçosas, cristalinas, transparentes. É um poço maravilhoso. Mas, os habitantes de Gerar, conhecidos como os pastores de Gerar, porfiaram com os pastores de Isaac. Fizeram questão. Brigaram. Contenderam com os pastores de Isaac. Dizendo, essa água é nossa. Água boa, cristalina, transparente, um tesouro. Então, começaram a brigar. E eles declararam, esta água é nossa. Por isso, chamou o nome daquele poço. Os pastores de Isaac deram o nome daquele poço de Isaac. Porque contenderam com ele. Contenderam com Isaac. Brigaram. Fizeram questão. Isaac Firme, um cavador de poços. Com determinação. Focado. Ele queria chegar mais longe. Ele queria, sim, encontrar o seu ré ou bote. Ré ou bote, o seu lugar de crescimento, largueza e crescimento. O crescimento e largueza. Pois bem. Pois bem. Então, cavaram outro poço. Pofiaram. Eles deixaram para lá. Brigaram. É a inveja. Bateu a inveja. Isaac estava prosperando. Isaac tinha uma promessa sobre a vida dele. de multiplicação, de crescimento. E ele estava cumprindo, ó, fielmente as determinações do Senhor para conquistar esse réu bote. Esse lugar de largueza e comprimento. Muito bem. Então, cavaram outro poço. Foram adiante. O cavador de poços não desiste nunca. Não é verdade? O cavador de oportunidade, ele sabe que não deu certo aqui. E aí está a diferença de tentar de novo e começar outra vez. Começar outra vez se dá com aquelas pessoas que são um pouco desfocadas, que não estão exatamente ali determinadas a alcançar aquele objetivo. Estão atirando sem alvo. Sai atirando adoidado. Mas no caso de Isaac, não. Ele estava tentando outra vez. Não estava começando de novo. Ele estava tentando outra vez. Ou seja, no mesmo foco, com a mesma persistência, com a mesma determinação. Lá ia Isaac e os seus pastores cavarem outro poço para ver se jorrava água-viva. Muito bem. Fizeram, continuaram. Cavaram outro poço e ele deu o nome de Sitna. Também brotava água-viva desse poço. Novamente, bateu a inveja naquele povo, os inimigos do povo de Deus. Os inimigos eram os filisteiros. E os pastores começaram a contender, a brigarem, a fazerem questão, a entulharem. Você já ouviu dizer que poço entulhado não dá água limpa, não dá água viva, não dá nada. Entulhou, está entulhado. O poço fica ali totalmente embaraçado, entulhado. E a água viva não flui para lugar nenhum. Então fizeram isso. Entulharam novamente, como fizeram no tempo de Abraão. Isaac estava firme. O alvo dele era o réu bote, o lugar de largueza e comprimento. Então ele continuou firme, não desistiu. E a desistência é um mau sinal. É isso que significa para os fracassados o fim. Desistiu, chega-se ao fim. Mas aquele que é persistente e que é determinado, uma liderança autêntica e eficaz, não desiste nunca. Tenta de novo. Atira no mesmo alvo. Perfeito. Continuou Isaac a cavar mais um poço. Porque entulharam o Isaac, entulharam o Sidna. E ele dava ordem para os seus pastores a entregarem. Porque poço entulhado, coitados, não iam para lugar nenhum. Poço já estava, eles entulhavam com o objetivo de ficarem com o poço. Mas poço entulhado não dá nada mesmo. Então, deixa para lá. Vamos em frente. Vamos tentar de novo. Vamos reavaliar as nossas metas, dizia Isaac naquele tempo aos seus pastores. Reavaliavam, sentavam, começavam, traçavam novas metas, tentavam de novo. Tentar outra vez é diferente de começar tudo de novo. Não. Ele tinha um alvo. Ele não estava começando de novo. Ele estava prosseguindo, perseverando, obstinado na sua grande missão de encontrar o seu lugar de largueza e crescimento. Prosseguiu e finalmente partiu dali, cavou outro poço. E aí, dessa vez, não pofiaram com ele. Mas não pofiaram mesmo. Por quê? Porque chegou a hora, chegou o tempo de Isaac, chegou a hora do seu helbote realmente ser entregue a ele. Deus estava agora, no tempo determinado por ele, cumprindo, porque ele persistiu, ele manteve firme o seu alvo. Deus, então, estava entregando a Isaac e aos pastores de Isaac o seu helbote. Lugar de largueza e crescimento. Chegou a hora do helbote. Aí, nessa hora, chegou o tempo, chegou o seu tempo. Minha querida, meu querido, ninguém põe a mão. Não. Ninguém pode fazer nada com aquilo que é determinado do céu para a terra. A região celestial está toda vibrando. Está toda, os hinos estão sendo entoados. Chegou a hora, chegou o tempo, chegou a vez de Isaac. Agora sim, esse poço, os inimigos não põem a mão. Eles já estavam enfraquecidos. Eles já estavam infelizes. Porque tinham tentado. Tomavam, entulhavam, tomavam para si o que era do outro. E aí, perdiam, porque poço empolhado não dá água viva para ninguém. E aí, o helbote estava ali, firme. Mas um poço cavado. O poço realmente da grande conquista. O poço que Deus cumpre a promessa dele na vida de Isaac. E a palavra de Deus é muito bonita. E diz assim, Porque agora nos alertou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Beceba e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão. Não temas, porque eu sou contigo. Deus, mais uma vez, reafirma, ratifica a aliança que ele tem com Isaac pela sua determinação, pela sua persistência. Ele ratifica. Não temas, porque eu estou contigo. E abençoar-te-ei. Então, podemos dizer que nesta hora, Deus derramava uma unção de multiplicação. Eu estou multiplicando a sua semente. Você semeou, meu filho. Você trabalhou. Você lutou. Você derramou lágrimas. E a palavra de Deus disse que aquele que na hora da semeadura, que semeia com lágrimas, vai colher com muita alegria. Isaac estava no seu momento. Então, ele disse, por amor a seu pai. Essa é uma palavra que eu tomo posse para mim. É uma palavra que vem assim. A palavra corta primeiro a gente que está ministrando. E eu tomo posse dessa palavra. Como herança do meu pai. A promessa que Deus fez ao meu pai. Eu tomo posse. E você? Você toma posse? Meu pai está fazendo um ano que faleceu. E essa palavra me vem, sabe, de uma forma profunda, tocando profundamente. E me dá muita emoção que essa palavra está sendo ministrada a você pelo poder do Espírito Santo da verdade. A verdade que liberta, a verdade que lhe dá, que lhe entrega uma promessa. O seu réu bote. Olha só que maravilha. Então, ele disse para fechar essa palavra com chave de ouro. Edificou ali um altar. Isaac invocou o nome de Deus. E ali ele armou a sua tenda. Pois é. E os servos de Isaac cavaram ali um outro poço. Um conquistador. A vida iria realmente continuar. O seu réu bote já tinha chegado a hora. Já tinha sido perfeitamente entregue a ele. Pois é. O réu bote. Lugar de larqueza e cumprimento. E cumprimento. E as. Então, aquele que chega a esse lugar, fique certo. Não perca tempo. Erga um altar para o Senhor da sua vida. O Deus Todo-Poderoso. O Deus forte. O Príncipe da Paz. O maravilhoso Conselheiro. Hoje estamos embaixo de uma nova aliança. A graça de Deus se derrama em nossas vidas. Por isso, essa palavra é um fio dourado para esse Novo Testamento. Essa nova herança. Essa nova aliança. Se eu estou embaixo da autoridade de Jesus Cristo. E eu posso tentar outra vez. Eu posso perseguir os meus objetivos. Eu posso perseverar determinada ou determinado. Como você que está me vendo agora. A encontrar o meu réu bote. Eu não posso desistir. Eu tenho que seguir em frente. Olhando para o alvo. Que é Jesus Cristo. Porque Ele morreu na cruz. Para nos entregar. A vida em abundância. Nos entregar redenção. Porque é um projeto grande para o homem. Então a redenção é o nosso réu bote. É o nosso lugar de largueza e cumprimento. E aí a gente vê que Deus não falha. Deus é perfeito. Que é a promessa que Ele fez ao nosso pai Abraão. Porque nós somos dessa linhagem. A linhagem do cavador de poços. Da linhagem desse conquistador. Nós temos a promessa da unção de multiplicação sobre a nossa vida. E eu ministro o seu coração. Essa unção. Você é um cavador de poços. Vai chegar a hora. Já está pronto no céu. Que o seu réu bote. Ninguém vai pôr a mão. Nesse lugar de largueza e crescimento. Você vai poder produzir. Vai poder usar de toda a sua inteligência espiritual. E nós estamos aqui para te ajudar. Como um trabalho que fazemos de desenvolvimento, treinamento. Desenvolver é ser melhor. Treinar é conquistar. É fazer melhor. Então, nós queremos trazer para a sua vida. Essa palavra. Para que você realmente perceba que sobre ti há uma promessa. que o teu pai, que Jesus Cristo, porque você é co-herdeira com ele, garante tudo isso. Garante uma herança fantástica. Seja também você um cavador de poços. Uma cavadora, digamos assim, de oportunidades. Então, um beijo grande no seu coração. Até a próxima administração. Um beijo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti